Fala aí galera, beleza? Luiz Fernando aí pra mais um vídeo, trazendo aí pra vocês aí mais um unboxing, galera, mas primeiramente quero agradecer a vocês, galera, pelos mil inscritos, tá? Agora eu já tô com, acho que é mais de 1040, 1030, se eu não me engano, e nada como eu não trazer uma novidade pro canal, né? Trazendo um unboxing de Drive Club, como vocês sabem aí que o foco do canal é esse, jogos de corrida, jogos de tiro e gameplay variado, mas com foco mais de tiro e corrida. Então, agradecer a todo mundo aí, até engagejei, tô super feliz de chegar a mil inscritos, galera, e graças a vocês aí que estão me acompanhando, já tô aí com o canal já há mais de dois anos, tá crescendo, Agradecer meus parceiros, vocês que estão chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, meu, sem palavras, mil inscritos, meu, é show de bola, Jamais imaginei que ia chegar a essa marca, consegui, e graças a vocês, de novo, falando, né? Meu, não tem o que falar, é uma coisa assim que é só quem tá no meio mesmo, tipo, é emoção assim, sabe, galera? Então, é isso, valeu, muito obrigado mesmo, e vamos lá pra esse unboxing aqui, pegar a Negona, certo? Comprei no Submarino, Drive Club, vamos abrir aqui, peguei no Submarino, é... Paguei acho que em torno de R$180,00, aqui tá a notinha, eles mandam assim, no, no, veio no pacote deles, né, feito dessa forma, vou abrir a nota, coloquei meus dados, vou deixar aqui no canto, e tem meus amigos aqui, Mario, Super Mario, Luigi, os novos Action Figures aí do canal, deixa eu ver, é, foi R$180,00 mesmo, é isso mesmo, R$79,90, por que eu trouxe? Eu não ia comprar esse jogo, mas, do final do ano, até agora, saiu uma DLC grátis, aí, que tá sensacional, da forma que o... você dirige na chuva, a água batendo para a brisa, então, aproveitando já o embalo, falando sobre esse vídeo, sobre esse jogo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, já uma lista de reprodução, tá, pra quem tá chegando agora, já vendo esse unboxing, é só ir na descrição desse vídeo, já assistir os demais vídeos aí, que vai ficar futuramente aí no canal, referente a esse jogo aí, tá, então, é isso aí, então, vamos lá, vamos fazer esse unboxing aqui, deixa eu abrir aqui, pegar a negona, opa, bem na moralzinha, tomar bem cuidado, a faca é bem afiada, galera, perigosa, viu, deixa eu abrir por aqui também, faca não, canivete, né, deixa eu abrir aqui também, e, galera, nada mais, assim, tipo, devido a estar chegando a esses minhas inscritas, né, é, nada mais justo trazer uma novidade pra vocês, né, galera, então, de agradecimento, eu trago pra vocês, essa maravilha aqui, ó, esse unboxing de Drive Club, certo, galera, vamos lá, vamos abrir, e é isso aí, galera, vamos dar uma lida aqui, nas especificações, vamos ver se dá um zoom legal, essa minha câmera ainda é meio zoada, ó, falando, pilotem aqui por cima, pilotem juntos, vençam juntos, escolha seu clube, e corra com amigos em busca de grandes recompensas, corra em centenas de eventos online e offline, tá, clique, compartilhe, e jogue desafios exclusivos nas corridas, jogo pra um jogador, de dois a doze jogadores online, no mínimo, tem que estar disponível 17 no HD, uso online opcional, dualshock 4, compatível, saída 1080p, HD, Full HD, 1080p, uso remoto, PS Vita, e tem mais algumas outras coisas aqui, classificação livre, então, vamos lá, vamos abrir essa maravilha, bem bonito, né, vamos lá, e tá torto aqui, não gostei não, hein, mas tá bom, faz parte, depois a gente acerta a abre, capinha, vamos abrir aqui, vir na moralzinha, opa, vamos lá, vamos lá, tchananã, eu abro assim mesmo, não tenho paciência que o nosso amigo ligar, eu não sei abrir desse jeito que ele abre aí, já vou rasgando tudo, e galera, os próximos meses aí, fiquem atentos aí, que vai ter bastante novidade no canal, deixa eu abrir aqui, peraí, deixa eu ver se tem algum código, hum, tem um código sim, galera, tem um código, bom, abrir um encardzinho aqui, tá, abrir, fechar e abrir de novo, mídia e tal, aqui, drag club, tá, tem um encardzinho, e no verso, ó, tem um DLC exclusivo aqui, Mercedes, Mercedes, S, L, S, AMG, PEC, McLaren 12 PEC, Ruff, Ruff, R12, RPEC, Ruff é o Porsche, é a versão, acho que é alemã, é, se chama Ruff, se eu não me engano, opa, então é isso aí, tem aqui, o, o código, DLC exclusivo, e é isso galera, beleza, queria agradecer a todos aí, mais uma vez, muito obrigado mesmo, a todos os mil inscritos, a todos que estão chegando agora, a todos os meus amigos, a todos os meus parceiros, meus parentes, meus brothers, e é isso aí, e aquele aí que não gosta, né, fazer o que, obrigado, se você está assistindo, está sendo bom para mim também, está sendo visualizado, e é isso aí, então beleza, então, não esqueçam aí, de dar o seu joinha, adicionar o vídeo favorito, aí embaixo aí, e é isso aí, seja muito bem-vindo você, que está chegando agora, e, valeu, falou, fui! e, tchau, A CIDADE NO BRASIL